Engraçado que quando Jesus fala sobre o dízimo, deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas, a maioria dos pastores aplica isso para a igreja. Eles não dizem, não, Jesus estava falando com os fariseus. Aí quando chega em Mateus 24, para defender o pré-tribulacionismo, eles dizem que era só para judeus. Por que o texto que fala do dízimo, eles não falam isso? Malaquias estava falando com quem? Com quem que Malaquias estava falando? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ele estava falando com a igreja? Ele não era um profeta da lei? Confrontando o povo de Israel que estava debaixo da lei? Por que vocês aplicam isso para a igreja? Por que na hora do dízimo, vocês abrem Malaquias e leem Malaquias? Aí Mateus 24, não. Mateus 24, Jesus estava falando com um judeu. Mas Malaquias é para a igreja. Jesus falando para os fariseus que eles deviam dar o dízimo, aí é para a igreja. Você percebe a hipocrisia? Graças e paz, queridos. Hoje eu queria estar analisando com vocês alguns argumentos que são usados para defender a vinda de Cristo. Na verdade, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E eu queria analisar com você, um por um, esses argumentos. E eu quero estar comentando. Caso você seja pré-tribulacionista, eu peço que você tenha paciência. Que você escute. Eu já fui pré-tribulacionista. E eu só deixei de ser, porque eu sempre fui uma pessoa que eu considerei a possibilidade de eu estar errado. Somos humanos, podemos errar. Principalmente, se aquilo que a gente acredita é algo que vem de berço, né? Que é passado ali, tanto tempo ouvindo a mesma coisa. É difícil você pensar diferente. Então eu peço a sua paciência. Escute, analise o que eu vou falar. Tudo bem? Eu quero começar lendo com você. Primeiro eu quero pedir a você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho. Deixe aí já o seu like. Tem muita gente que me assiste e não é inscrito no canal. Vou te pedir, por favor, se inscreva, compartilhe os meus vídeos. Comente aqui embaixo, ainda que você discorde. Eu sempre respondo os comentários. Então dá uma ajuda aí para o canal poder estar alcançando mais pessoas. Amém? Então eu queria te convidar a ler comigo Mateus 24. Mas antes que eu lesse, eu queria ressaltar aqui um ponto. As pessoas sempre costumam dizer, Mateus 24 é para os judeus. Tudo que Jesus falou aqui se aplica aos judeus. Então o povo que vai estar na grande tribulação que Jesus narrou aqui em Mateus 24 é o povo judeu. A igreja não tem nada a ver com isso. E aí eles dizem, olha, o evangelho de Mateus foi escrito para judeus. A questão é a seguinte, partindo desse argumento, que é o primeiro argumento que a gente já vai analisar aqui. Por que que Mateus 24 é para judeu e não para a igreja? Aí eles vão dizer, porque Jesus estava falando com os judeus. Mas e o sermão da montanha? Mateus 5, 6 e 7. Com quem Jesus estava falando? Com os judeus. Também. Com os seus discípulos, que eram todos judeus. Durante todo o ministério de Jesus, ele só falou com os judeus. Todos os ensinamentos de Jesus foram para os seus discípulos. E não havia nenhum gentio entre os 12 discípulos. Jesus não poderia ter falado nada especificamente para gentios, porque ele não teve discípulos gentios. Agora, ele ensinou aos seus discípulos. E aqui no mesmo evangelho de Mateus, que eles dizem que foi escrito para os judeus, Jesus deixa claro que tudo o que ele ensinou para os seus discípulos pessoalmente, porque teve coisa que Jesus falou para os fariseus. Engraçado que quando Jesus fala sobre o dízimo, deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas, a maioria dos pastores aplica isso para a igreja. Eles não dizem, não, Jesus estava falando com os fariseus. Aí quando chega em Mateus 24, para defender o pré-tribulacionismo, eles dizem que era só para judeus. Por que o texto que fala do dízimo, eles não falam isso? Por que isso eles dizem que é para a igreja? Quando Jesus estava falando com os fariseus. Aí Mateus 24, que ele está falando com os seus discípulos, não tinha fariseu no meio, não tinha multidões. Lembra que Jesus falava em parábolas com as multidões, mas com os seus discípulos ele falava abertamente? Então Mateus 24, lê o começo, né? O começo de Mateus 24, com quem Jesus estava falando? Olha, verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então veja, Jesus está falando diretamente com os seus discípulos. Ele não está falando com as multidões. Então, quando a gente vai aplicar para a igreja, as coisas que Jesus falou, a gente faz essa separação. Para quem Jesus estava falando? E é como eu estou acusando aqui, a hipocrisia de muitos pastores. Porque o texto que fala sobre o dízimo, Deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Quando ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, Que dás o dízimo, da hortelã, do endro, do cominho. Com quem Jesus está falando? Com fariseus. Quando ele diz, deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Que coisas? O dízimo. O que Jesus está dizendo? Vocês devem continuar praticando o dízimo, Mas sem negligenciar partes mais importantes da lei. Mas com quem Jesus está falando? Com os fariseus. Você já viu algum desses pastores dizerem que não, O dízimo não, Jesus ali estava falando com os fariseus. Eles não dizem isso. Mas quando é Mateus 24, que fala da grande tribulação, Eles vêm com essa de que não, não é para a igreja, Porque Jesus está falando com os judeus. E por que que, lá no outro texto, Onde Jesus está falando com os fariseus, Sobre o dízimo, quer aplicar para a igreja? Por que que não aplica o mesmo princípio? De dizer, não, Jesus está falando com os judeus. Malaquias estava falando com quem? Com quem que Malaquias estava falando? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ele estava falando com a igreja? Ele não era um profeta da lei? Confrontando o povo de Israel, que estava debaixo da lei? Por que que vocês aplicam isso para a igreja? Por que que na hora do dízimo, Vocês abrem Malaquias e leem Malaquias? Aí Mateus 24, não. Mateus 24, Jesus estava falando com os judeus. Mas Malaquias é para a igreja. Jesus falando para os fariseus que eles deviam dar o dízimo, aí ia para a igreja. Você percebe a hipocrisia? Isso aqui eu não estou provando nada. Eu não estou provando que o pré-tribulacionismo está errado. Mas eu estou provando que tem muita hipocrisia nesses argumentos. Muita hipocrisia. Então vamos lá. Mateus 24, quem se aproxima de Jesus são os discípulos. E Jesus dá esse ensinamento para os seus discípulos. Quando Jesus diz assim, ó. Sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Com quem ele está falando? Com os seus discípulos. Quando ele narra todo o período da grande tribulação. Incluindo a aparição do anticristo. Incluindo a grande tribulação. Incluindo o final da grande tribulação. Quando ele diz que o sol escurece, a lua não dá a sua luz. E as estrelas, os poderes do céu são abalados. Então vereis o sinal do filho do homem. Vindo nas nuvens com poder e grande glória. Jesus narra toda a grande tribulação. Inclusive a sua vinda gloriosa. Que eles vão separar. Eles vão dizer que o arrebatamento foi sete anos antes. Que é uma vinda em duas fases. Depois eu falo sobre esse negócio de uma vinda em duas fases. Que isso não existe. Mas eu vou falar sobre isso depois. Agora eu quero mostrar isso. Que Jesus está falando com os seus discípulos. Quando ele diz assim, olha. Ouvireis de guerras e rumores de guerra. Quem que vai ouvir? Com quem ele está falando? Com os discípulos. Quando ele diz assim, olha. Quer ver? Quer ver? Aqui é no final da grande tribulação, olha. Ele diz, olha. E logo depois da tribulação daqueles dias. Verso 29. O sol escurecerá. A lua não dará a sua luz. E aí ele fala da sua vinda e tudo mais. Quando chega no 32. Olha o que ele diz. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam termos e brotam folhas. Sabês que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Quando quem vê? Com quem Jesus está falando aqui? Quem Jesus está falando aqui, olha. Quando vocês verem todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Com quem Jesus está falando? Com os seus discípulos. Então, se você diz que quem vai ver isso aqui vão ser aqueles que ficarem, que não forem arrebatados, mas ficarem na grande tribulação. Então, será que Jesus esperava? Quer dizer que se Jesus tivesse voltado e arrebatado a igreja naquela época, esses discípulos aqui teriam ficado? Porque Jesus está dizendo, olha. Quando virdes todas essas coisas, vocês, discípulos, quem é que está ali ouvindo ele? Quando ele diz, sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome, com quem ele está falando? Óbvio que os discípulos são judeus. É óbvio. É óbvio. Mas eles também são igreja. Os discípulos são aqueles que dão início à igreja. E agora vejam. Para acabar com essa bobagem de que, não, Jesus estava falando com um judeu, Mateus foi escrito para um judeu. Veja como termina o Evangelho de Mateus. Olha que interessante. Mateus 28, verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho predito. Tudo o que Jesus falou para eles, tudo o que Jesus ensinou para eles, era para eles ensinarem os próximos discípulos. Então, quando Jesus está dizendo aqui para eles, quando vocês virem todas essas coisas, isso se aplica a nós. Porque nós somos a continuidade desse discípulo lado. Nós estamos... Por exemplo, quando Jesus diz, ide, pregar o Evangelho a toda criatura, a gente não traz isso para nós? Mas Jesus falou com os doze. Não falou com a gente, pessoalmente. Mas por que a gente traz isso para nós? Porque a gente entende que tudo o que Jesus disse para os discípulos, nós, como discípulos, também, estamos debaixo da mesma incumbência. Por quê? Porque Jesus disse para os discípulos passarem para os novos discípulos tudo o que eles aprenderam com Jesus. Então, é um discipulado que continua. Então, quando Jesus diz para os discípulos aqui, quando ele diz coisas como, por exemplo, estejais vós apercebidos. Será que ele está dizendo para Israel ficar apercebido, para os judeus? Não, ele está falando com os discípulos. Com os discípulos. Verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Todo o sermão de Mateus 24 foi ensinado aos discípulos. Agora, vamos ver aqui a volta de Cristo. Por quê? Ao mesmo tempo que eles dizem que Mateus 24 é para os judeus, eles pegam alguns versículos e aplicam para a igreja. Quer ver, por exemplo? Verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso eles aplicam para a igreja. Tiram do contexto. Não leiam os versos anteriores, nem o que vem depois. E diz, está vendo? A vinda do Senhor vai ser como um relâmpago. Vai ser rápido. Vai ser no abrir e fechar de olhos. Ignorando que logo depois Jesus explicou como que ia ser a vinda dele. Quando ele diz como um relâmpago, ele não está falando da velocidade. Ele está falando da visibilidade. Olha, o próprio versículo já mostra isso. Mas eu vou ler o versículo anterior e o seguinte que você vai ver. A hipocrisia. Olha só. Verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente. Percebeu que a ênfase aqui é visibilidade? Agora, por que Jesus está dizendo isso? Vamos ler os versos anteriores? Olha só. Vamos começar do verso 25. Não, verso 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu, volo, tenho predito. Tem predito para quem? Para os discípulos. Ok? Portanto, se vos disserem. Disserem para quem? Para os discípulos. Eis que ele está no deserto. Não saia. Se disserem. Eis que ele está no interior da casa. Não acredite. Quem que não tem que acreditar? Os discípulos. Com quem ele está falando? Olha, quando... Eis que tudo vos tenho predito. Quem está aqui ouvindo? Os doze. Quando vos disserem. Disserem para quem? Para os doze. Para os discípulos. Quando vos disserem. Eis que ele está no deserto. Não saia. Quem que não tem que sair? O discípulo. Eis que está no interior da casa. Não acredite. Quem é que não é para acreditar? Quem está ouvindo ele aqui. Verso 27. Por quê? Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Jesus fala que a vinda dele vai ser como um relâmpago depois dele alertar os discípulos que falariam sobre uma vinda secreta. É o que ele está dizendo. Olha, vão dizer para vocês que eu já voltei e que eu estou no deserto. Não acredite. Vão dizer para vocês que eu já voltei e eu estou dentro de uma casa ali. Não vá. Por quê? Porque não vai ser assim. Ninguém vai precisar te contar que eu voltei. Por que não? Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Aí ele diz, verso 28. Porque onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Verso 29. Agora ele vai falar como que vai ser essa vinda dele. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta. Grava isso. Tem uma trombeta sendo tocada aqui. Enquanto Jesus está aparecendo, enquanto ele está enviando os anjos para arrebatar pessoas, tem uma trombeta tocando. Paulo vai dizer que a ressurreição e a glorificação acontecem ao som da última trombeta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz que Na vinda de Cristo, nós que ficarmos vivos para a vinda de Cristo, de forma nenhuma precederemos os que dormem. Mas todos seremos arrebatados ao som de trombeta. Então, vai dizer que essa trombeta aqui não é a mesma trombeta lá do arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4? Vai dizer que essa trombeta aqui não é a última trombeta lá de 1 Coríntios 15? Sim, eles são cara de pau para dizer que não. É uma outra trombeta. Última trombeta. Não, não é a sétima trombeta de Apocalipse não. Isso daqui é uma trombeta antes da tribulação. Então por que é a última? Qual que vem antes dessa para ela ser última? Mas vamos deixar isso aí para uma outra análise daquele texto lá. Vamos ficar aqui por hora. Eu quero que você perceba. Jesus está vindo nas nuvens. Está enviando seus anjos para juntar os seus escolhidos desde os quatro ventos até as extremidades do céu. Ao som de trombeta. Quem são esses escolhidos aqui que estão sendo arrebatados pelos anjos? Quem? Eles vão ter coragem de dizer que são judeus e pessoas que ficaram na grande tribulação. Mas olha os versos seguintes. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Com quem que ele está falando? Com os discípulos. Eles devem aprender a parábola da figueira. Eles sabem que quando os ramos da figueira estão brotando, eles sabem que está próximo o verão. Verso 33. Igualmente, quando vocês, meus doze discípulos que estão me ouvindo, que estão representando toda a igreja futura, porque eles vão passar esse ensinamento para a igreja. Quando vocês virem todas estas coisas, que coisas? Tudo o que ele ensinou antes. Abominável da desolação no lugar santo, como disse o profeta Daniel, quem lê entenda. Grande aflição, falsos profetas, falsos cristos. Sol escurecendo, lua, estrela caindo, os poderes do céu sendo abalados. Quando vocês virem todas essas coisas, sabeis que está perto as portas. Engraçado que essa parte do sabeis que está próximo as portas, eles também usam para falar de arrebatamento secreto. E o verso seguinte, eles usam também para falar de arrebatamento secreto. Veja só. Sabeis que está próximo as portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Verso 33 é o que eles aplicam. Verso 36 é o que eles aplicam para o arrebatamento secreto. Olha, tirando desse contexto, mas aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu pai. Que dia e hora que ele está falando aqui? Está dentro do contexto. Quando virees todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Mas aquele dia e hora, ninguém sabe. Então ninguém sabe qual é o dia e a hora. Mas quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, vocês vão saber que está próximo. Por que que pega esse versículo aqui, de não saber dia e hora, e aplica para arrebatamento secreto, se ele está ligado a esse contexto aqui que eu acabei de ler? Então perceba, gente, não é possível que vocês não enxerguem isso. É um texto muito claro. É preciso um esforço tremendo para manipular isso aqui, para dizer que... Outra coisa, vamos bater um papo aqui sobre esses eleitos aqui. Quem são esses eleitos aqui que vão ser arrebatados no final da grande tribulação? Vocês vão dizer que são judeus? Onde que está escrito que no final da grande tribulação vai ter arrebatamento? De judeu. Judeu não vai ser arrebatado. Os que ficarem, os judeus que restarem em Jerusalém, Zacarias, profetizou exatamente como que vai ser o resgate desses judeus. Não fala nada de arrebatamento aqui. Não fala nada de arrebatamento. Zacarias, capítulo 14. Vamos ver se tem arrebatamento dos judeus. Os judeus que vão ser arrebatados vão ser aqueles que estiverem fazendo parte da igreja. Porque a igreja é composta de judeus e gentios. Então os judeus que se converterem durante a grande tribulação vão passar a fazer parte da igreja. Serão um só corpo conosco e vão ser arrebatados junto com a gente. Agora, o Israel que estiver lá naquele território lá de Israel, eles não vão ser arrebatados. Eles vão ser salvos. Porque eles vão estar sendo invadidos pelo anticristo. Quando nós estivermos nos ares com Cristo, e a última tarça cair na terra e todas as cidades caírem, o anticristo vai juntar o restante dos seus exércitos com outros reis e vai atrás de Jerusalém. Porque vai ter um restante de israelita lá. Enquanto a gente estiver no céu com Jesus, eles vão estar lá em Jerusalém se arrependendo, chorando. Que é o que está escrito aqui no capítulo 12. Olha só. capítulo 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem transpassaram e plantearão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito. Eles vão estar em Jerusalém. Eles já vão ter sido invadidos. Muitos vão ter sido levados cativos. Vai sobrar só um restante lá. Depois você procura na Bíblia a palavra os que restarem. Falando daqueles que restarem em Jerusalém. E nesse momento em que Cristo estiver arrebatando a igreja, eles vão cair em si. E eles vão chorar e vão olhar para Jesus. Eles vão estar olhando para Jesus. Nesse momento nós vamos estar nos ares com Cristo. Nesse momento o anticristo vem junta com outras nações para invadir Jerusalém. Ah, mas o anticristo não vai ter medo que vai ver que os crentes estão nos ares? Não vai. Não vai. Não me pergunte como. Isso aí é assunto para a gente conversar em outro vídeo. Mas na verdade, querido, ele já vai ter visto tantos sinais durante a grande tribulação na Lê Apocalipse você vai ver o tanto de coisa que vai acontecer durante a grande tribulação e a Bíblia diz que nem assim eles vão se arrepender mas vão blasfemar ainda. Você tem que entender que os homens vão estar endemoniados. As potestades do ar elas vão cair para a terra. Miguel junto com os anjos vão expulsar os demônios dos ares e eles vão cair na terra. As pessoas vão estar totalmente endemoniados. o anticristo vai estar possesso pelo próprio Lúcifer que não é o nome dele mas eu estou falando porque é como a maioria das pessoas o conhecem. Então ele não vai estar nem aí. Já vai ter passado sete anos vendo muitas maravilhas. Lembra de Faraó? Faraó se arrependeu? Mesmo vendo tantos milagres através de Moisés e Arão? Ele não endureceu o coração a si mesmo? Vai ser a mesma coisa que vai acontecer nesse tempo. E lembra que o povo de Israel ficou lá em Israel durante as dez pragas? Não saíram antes? E lembra que Deus protegeu eles das pragas? As pragas caíam nos egípcios mas não caíam neles? Então por que você está com medo da grande tribulação? Ah, mas vão matar quem não aceitar a marca da besta. Querido, mas isso aí a igreja já passa já há séculos. No primeiro século os cristãos eram mortos quando não adoravam o imperador. Eram queimados. Os filhos eram mortos. Eram jogados aos leões. Em Apocalipse diz que a gente vai morrer degolado. Tu acha que é pior? O que é pior? Morrer degolado ou morrer queimado? Paulo morreu decapitado, gente. Por que você acha que você é melhor que Paulo? Então vamos ver como que acontece aqui o resgate de Israel. Olha só. Verso 3 O Senhor sairá a peleja contra as nações como pelejou sim no dia da batalha e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale grande muito grande e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes. Quem vai fugir? Os habitantes de Jerusalém. Quando o anticristo estiver invadindo Jerusalém Jesus vai descer porque ele vai estar nos ares ele vai descer e vai pisar no Monte das Oliveiras o monte vai se partir no meio para o povo de Israel fugir. Se eles foram arrebatados como é que eles vão fugir? Viu? Que loucura! Então o verso 5 diz Fugireis pelo vale dos meus montes pois o vale dos montes chegará até Azel e fugireis assim como fugiste do dia de terremoto nos dias de Uzias rei de Judá então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Viu que a gente está vindo com ele? Porque a gente foi arrebatado estávamos com ele nos ares e agora estamos descendo com ele para livrar os restantes de Jerusalém e isso aqui é o que a Bíblia ensina então quem foi arrebatado aqui em Mateus 24? Fomos nós foi a igreja com quem Jesus está falando em Mateus 24 não é com os discípulos? Então meus irmãos volta o vídeo assiste tudo de novo tá bom? Pega Mateus 24 e lê do início ao fim não tira nenhum versículo do contexto ore peça o Espírito Santo para te ajudar a enxergar vá para o texto livre de preconceitos não precisa acreditar no que eu estou falando não, mas duvide nós somos homens somos falhos somos carnais cogite a hipótese de que talvez você esteja errado foi isso que eu fiz e eu descobri que eu estava descobri que eu estava então eu abandonei essa heresia sabia que quando você vai estudar a história da igreja ninguém nunca defendeu esse arrebatamento secreto nunca essa doutrina tem pouco mais de 100 anos você não acha estranho? você não acha estranho? eu não estou dizendo que porque um pai da igreja ensinou uma doutrina aquilo tem que ser praticado não, não os pais da igreja cometeram muitos erros mas uma das formas que a gente tem de validar uma doutrina como ortodoxa é porque aquela doutrina ela encontra fundamento na história da igreja era algo que a igreja sempre acreditou está certo que a igreja tem doutrina que a igreja sempre acreditou que é contraditória até mesmo na história dos pais da igreja você vê que um concorda o outro não concorda agora pré-tribulacionismo ninguém nunca defendeu isso nenhum dos pais da igreja nunca ensinou isso isso é uma doutrina estranha que entrou no corpo de Cristo e ela veio se não acha interessante que justamente quando Deus restaura o movimento pentecostal avivando a sua igreja para prepará-la para a vinda de Cristo Satanás introduz uma heresia um engano para despreparar a igreja para a vinda de Cristo pare pense reflita vou pedir mais uma vez para você que não é inscrito aqui no meu canal se inscreva deixe seu like compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder deixe seu comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo e aí e aí